Os dodões da música, o sol está bem confusa, desabotoada E um pouco a pouco, como me deixando reto aqui Vem de tudo, um pouco de paz Os dançóis, passeios, amantes e sinal Agradecer aos outros, o meu Deus Braços que se abraçam, voltas que ocultam Palavras de amor, e tantos filhos Eu vi lá fora, cantava bem de nada Assistia tudo, e a noite dizia dela Eu vi lá fora, cantava bem de nada E um pouco a pouco, como me deixando reto aqui Eu vi lá fora, cantava bem de nada